Tens a beleza da cor e a ternura das aves Tens a pureza da flor de perfume suave Tens um aroma singelo que passa sem pressa Tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas Tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és meu Deus Tens a sublime inocência Do olhar da criança E no dia a dia da vida é essa esperança De um barco que vai para o mar mas espera voltar E que amanhã novamente o sol brilhará Tens, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros Tens a vitória na morte Tens o segredo da vida E só tu és E só tu és E só tu és Meu Deus Meu Deus